Acontece hoje a simulação de um suposto confronto entre policiais militares e dois criminosos, três criminosos, perdão, que terminou com a morte de dois bandidos. Lembra desse caso? Aconteceu em abril no setor Jaó, o celular de um dos criminosos até caiu no chão ali ao lado do carro e registrou parte da abordagem. Lembra o momento em que os policiais dispararam contra os bandidos que não estavam revidando, mas os policiais alegaram que eles estavam revidando. E aí a gente vai saber agora como que está acontecendo essa simulação, até porque, Patrícia Piaça, vale lembrar que os policiais envolvidos nesse confronto estavam presos, mas foram soltos no domingo agora, né? Exatamente, mano. Seis deles foram presos, né? Quatro receberam a liberdade no último domingo, isso porque o mandado de prisão provisória deles venceu, né? A gente está aqui no local onde essa simulação será realizada pela Polícia Civil. Fica em frente o CT do Vila Nova, né? O time de futebol aqui no setor Jaó, onde essa possível execução, essas possíveis execuções ocorreram no dia 1º de abril. Manu, a reprodução simulada, como é chamada pela polícia, ela está marcada para as 8 horas da manhã. Eu conversei há pouco com o delegado do caso, da Delegacia de Homicídios, Carlos Alfama. Ele disse que não vai falar com a imprensa. Perguntei se já sabiam se os policiais aceitaram participar dessa reprodução simulada e ele não soube informar, disse que também estava aguardando, né? A gente lembra que não é uma obrigação dos acusados e dos suspeitos de participarem dessa reprodução simulada. Eles têm o direito de se recusar, mas de qualquer forma, essa simulação, ela pode ser feita, né? O Carlos Martins está mostrando aqui as imagens, nesse momento, da movimentação da polícia civil, também policiais militares aqui. A Secretaria Municipal de Trânsito também já interditou essa rua em frente ao CT aqui do Vila 9. Vou mostrar exatamente onde foi, então, este crime ali. Vou pedir para o Carlão mostrar onde está aquele carro branco parado, logo mais abaixo. É ali onde será realizada essa simulação. As vítimas, né? Deste confronto suspeito que é investigado, né? O Júnior José Aquino Leite, de 40 anos de idade, e o Marinês Pereira Gonçalves, de 42 anos de idade. O que acontece? No dia 1º de abril, eles teriam, segundo as investigações, ido até o COD, o Comando de Operações de Divisa, conversado ali com alguns policiais militares do COD, quando voltavam, então, neste ponto, é que eles foram abordados por uma viatura. A versão dos policiais envolvidos, suspeitos nessa investigação, é de que estes homens teriam ido até uma chácara, à procura ali de um chacareiro, para sequestrá-lo. Não encontrando este homem, eles teriam feito funcionários, reféns e roubados alguns objetos. E, então, a polícia começou a persegui-los. E, por isso, neste ponto, teria ocorrido o confronto. Mas essa versão é questionada, já que imagens de celular ali, de um dos suspeitos, gravou o momento da abordagem, que os policiais se aproximam ali do veículo onde eles estavam, e acabam atirando, algumas vezes, isso registro do próprio celular de uma dessas vítimas. Por isso, hoje, essa simulação aqui, ela é importante para desvendar, de fato, o que aconteceu. Mano, repito, são seis policiais investigados, que foram presos temporariamente. Eles tiveram o mandado de prisão temporária estendido, inclusive, mas quatro deles, esse mandado já venceu na última segunda-feira. Eles foram, então, libertados. Outros dois, os mandados temporários, vencerão no próximo sábado. Viu, Mano? A gente vai continuar aqui nesse ponto, acompanhando essa movimentação da Polícia Civil nessa manhã, para fazer essa reprodução simulada. Aqui ao lado, a gente tem uma van aqui. Inclusive, eu perguntei aos policiais aqui de que se trata, já na expectativa de poder ser ali os suspeitos para poder participar dessa reprodução simulada, mas isso não foi confirmado. Até o próprio delegado diz que está aguardando, então, essa informação, se eles devem ou não participar. Mas existe ali a possibilidade de não participarem, já que é um direito deles de se recusar a participar dessa reprodução simulada. A gente está aqui aguardando, às oito horas da manhã, está marcado, então, essa simulação. Eu volto com você. Obrigada, Patrícia Piazza, então, acompanhando todos os detalhes dessa simulação, que vai trazer, né, de fato, o que aconteceu. Porque há a versão dos policiais, que é uma, e que foi, ela foi contestada até com provas, né, gente? Com esse vídeo que vocês estão vendo aí nas imagens, que na época deu uma enorme repercussão e por isso, inclusive, culminou na prisão dos policiais envolvidos nesse confronto. Obrigada, Pat. Qualquer novidade, pode chamar a nossa equipe aqui, por gentileza. 7h52 da manhã.